Pá, vou estar esquecendo-se do Hugo no backstage. Está aí, é aí. Eu estava com a minha roupa, pá. Prolongou-se, prolongou-se hoje um bocadinho na introdução, mas já está cá o grande o Hugo estava a comprar o dip, não podia entrar logo. O Hugo há bocado, esperem aí que o João está a pôr o foguetão. Não estou lizando. E estava, e estava. Aquilo é um papel de colar. Mas não se vê, João, agora não se está a ver. Não se está a ver. Assim, assim já está. O supositório já tinha entrado, por isso é que não se via. Exato, e está. É o negócio que fica, se não me cortas aquele bitcoin, pá, aqui... Onde, onde? O bitcoin que está atrás de mim está meio que me interessa. Assim está melhor, assim está melhor. 16 por 9. Olha, faz uma festinha no bitcoin. Consegues? E se faz lembrar aquela do Daniel, lembras-se? Quando o Daniel ficou a bater com a TNC. Ah, só. Ficou assim. Não foi? Foi assim. Aí, 10 minutos. 10 minutos. Foi. Olha, espera-me tanto tempo no beijo. Estava a comprar a Ethereum, pá. Estava aqui uma desgraça. Estava a dizer. Olha lá. Está aqui o pessoal a dizer, está a pedir que bitcoin volte aos 40k. Ah. Quer ser um, se comprar o deep, é o que tem. Já vimos ver, já vimos ver. 40k. 37.000 euros. Olha, este foi no deep. Olha, eu também estive toda a noite acordado, mas não consegui entrar em lado nenhum. Olha, o... Estava ali a ver os gráficos, mas depois não apanhei a deep, estava ali a mexer no computador novo a configurar aquilo e olha, perdi a deep. É, 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 é. Estava a gerar a ver outras merdas. Outros charts. Outros charts. Outros desenhos. É pá, o Santoshi parecia o Kennedy. Ainda bem que alguém disse o chat aí. O Kennedy. Eu quase que eu adormecia. Eu estou a ficar muito claro. Eu estou a ficar muito claro, realmente. O Santoshi esteve muito bem. O Santoshi esteve muito bem. Sabe o que é que teres de fazer? Quando acabar aqui a live, ao pessoal aí que estiver assistido, metam o Paulo a falar sozinho com a música. Não, eu acho que vocês vieram fazer um short. Vieram fazer um short. Só que o Paulo a dizer naquela cena. Não perguntem o que é que a cripta pode fazer por vocês. Vai ser uma daquelas frases que vai ficar aqui. Mas é verdade, é verdade. É verdade, sim, senhora. É verdade, é. É verdade. Este deve estar na nossa cabeça todos os dias. Não tem jeito lá, então, Nelson. Não, hoje não tenho aqui. Mas esta é a altura ideal para pensar nisso. que é, nesta altura em que muita gente está, de alguma forma, desesperada, ou assistir a um crash que é relativamente pequeno. Mas é um crash. Caraca, crash. Não sei se que pode exagir, mano. Epá, está bem. Mas é assim. Não, correção só em Bitcoin. O resto é crash. Correção só em Bitcoin. O resto é crash. O resto é crash, salve-se quem puder. Mas que é pequeno. Mas é o quê? Está na altura, então, da malta perceber que isto não é... Isto é, o negócio do trading, a atividade do trading, per si, é pouco produtiva. Está na altura, se realmente gostam de cripto, de se ligarem aos projetos e fazer alguma coisa por eles. Trabalharem nos projetos diretamente. Agora estás a falar tudo bem. Epá, esta é a melhor altura para recuperar esse ideal e para recuperar essa ideia. Isto não vai andar sempre em direção à lua, não vai andar sempre em cândalos verdes, uns atrás dos outros, semanas atrás dos outros. Isto vai ter ciclos, vai corrigir, vai para baixo, vai para cima. Havemos de lá chegar àquilo que é o nosso ideal. E depois do nosso ideal, esse próprio vai ser furado. Essa resistência vai ser furada. E há de continuar o ideal de mais alguém que nos vem substituir mais à frente. Não se esqueça disso. O mercado, o mercado e que continua. O mercado está nos 2.4 trilhões, mano. 2.4 trilhões. Eu vou dizer, quer dizer, há meio ano ou um ano atrás, nem um quarto desta merda valia. Nem um quarto desta merda valia, mano. E vocês falam muito de caso. O Bitcoin está a um trilhão, mano. Quando o ano de fora começou, o Bitcoin valia aí 6K, não é? 6K, 5K. É, foi quando rompeu, foi quando rompeu, quando rompeu, na altura que rompeu o 6K. O pessoal dizia que não ia conseguir passar, passou por lá a parecida de gelatina. Eu lembro de uma frase que disse que em agosto, Bitcoin, em agosto de 2019, não era? 2019. Ou 20. Não, foi 19 ou 20. O quê? Bem, não interessa. Nós começámos em 20. Bem, eu já nem estou presente. Até tenho o chart aberto, se não era fácil de verificar. Eu tenho feito um prediction aqui de 12 mil euros. Mas não falhei por muito. Não falhei por muito. Não, olha, e crash é em dólar. Atenção, porque vou voltar a dizer o que disse a semana passada, Hugo. Se puder, generalize Ethereum e Bitcoin. Para perceber o que está a acontecer. Porque Ethereum está a performar a Bitcoin neste momento. Digam que quiserem, mas se ela está a valorizar contra Bitcoin, está a performá-la. Eu gostava de perceber o que é que está a acontecer no chart deles. E eu e os provavelmente muita mais gente. Há bocadinho alguém dizia no Twitter, mas eu não recordo quem. Será que ela vai bater o ATH? Não conseguia vender Ethereum por causa dos fichos. Eu publiquei isso. É sempre uma piada. É uma ficha especial daqui. Mas nas Exchange não paga as fichas são as mesmas do comprimento da moeda. Mas tens que mandar para a Exchange ou não? Ah, mas aí... Eu ainda não mandei o meu Ethereum para a Exchange. Porque estou a pagar... Tu não mandaste. Tu disseste que ias vender um ATH. Aliás, e digo mais. Digo mais, o Ethereum deve estar a fazer a performance melhor por causa disso mesmo que ninguém mexe. Não, ninguém mais. Não, não. Queres que eu te contradiga? Queres que eu te contradiga? O que é Karen e a ti iriam é invocar Smart Contracts agora para transferir-se no RC20? É, transferir não é tão bom assim. Não. A não ser... A não ser que o Hugo esteja usado e fai o meu lado de mim. Corrijo. Foi em 2019, meu. Foi em 2019. Nós fizemos... Nós iniciamos o Art4K em março de 2019. Fizemos o ano de 2020 todo. Em 2021, meu. Já estamos em 2021. Isto é uma eternidade em cripto. Ou não? Não. Não, não. Eu acho que foi em 2020. Mas pronto. Então foi em 2020. Não, é que eu estou a ver aqui. Estou a ver aqui. Em agosto... Não, vamos ver isso em 88. 88 semanas é ano e qualquer coisa. Não chega a... Ok, ok. Tens razão. Não, é que em 2020. É o ano e meio. Bitcoin. Já negociava 13 mil dólares. Por isso andava próximo dos 12 mil dólares. Então a minha prediction não falhou. Bem, ok. Avançando. Avançando. Avançando, então. Tenta a palavra. Vamos ver alguns números? Vamos ver alguns números. Vamos lá. Vamos lá. Posso fazer analisar. Qual é o teu sentimento antes de começar? O meu sentimento sobre? Bullies ou berries? Não, bullies ou berries? Não, eu continuo bullies. Ok, vamos lá então. Se não é verificado. Se não é verificado. Iamos procurar a nota. O meu sentimento era que se não deixavas. Leia-me, andávamos já embora. Bora lá, bora lá, bora lá. Então bora. Vamos pôr aqui os números na TV. Fullscreen aqui. Ora bem. Isto são os números. Há bocado estava tudo vermelho. Portanto, já não é mau. Já estou a ver duas ou três coisas verdes. Mas isto também não interessa para nada. Portanto, vamos lá. O que interessa aqui. E 24 horas? Isto é... Exatamente. Isto é 24 horas spot trading, ok? Então não interessa para nada. Decentraland, essa merda é multiverso, meu. Isso é agora a next trend, next big thing. É decentraland, meu. É multiverso também. Eu nem sei o que é aquilo. Mais para a Lua, mano. Podes arrendar espaços na Lua e o caralho. Alugar terra, não sei o que. Olha bem, estou começando por cima. Temos aqui as linhas quase todas vermelhas. Tirando... Por acaso, hoje teve o dia inteiro praticamente vermelho. E só agora é que apareceram os verdes. Mas Bitcoin, 48.845. Uma recuperação, tenho a dizer. Apesar de termos caído bastante. A Bitcoin caiu. Há bocado o Nelson estava a dizer que anda cresce. Isto não é creche nenhum, pai. Isto foi uma correção de 20%. Não estou a perceber. 20% é... É normal, é normal, é normal. É 20%, não é? É, é, é. Eu sei, eu sei. O que é que é 20%? Isto em 2013, 2014, 2014, era um dia... Era business as years old. Sim. Em maio, em maio tiveste tu uma queda de 56%. Faz diferença. Porque se você está a tomar essa queda, não é nada. Faz diferença. E isso que é 50%, qual é a cena? Não é normal? Fala, e tal, estudar-se seguro contra todos os riscos. Compra mais, foda-se. Compra mais Bitcoin. Estás-te a queixar de quê? Estás-te a queixar de quê, caralho? Vais já comprar. Pois. Não, não, não. Mas é, pá, é... Mas, atenção, mas concordas que quem está a entrar no mercado, assistir a uma situação destas ou a confrontar-se a uma situação destas, assusta, não é? Foda-se, estás a brincar? No mercado, entro no mercado há dois dias e já se mexeu todo. Isso, isso, isso. Sim, sim, sim. Mas, tal, mas com certeza, tu entras no mercado agora a pensar assim, foda-se, estou a comprar esta merda cara e de repente cai, tu não ficas contente, tu, puta, de sorte o caralho, que entrei a... já posso comprar outro mais barato. Estás a brincar? Não é bom. Podia ter gasto de ir todo num preço alto, mano. É, tu és sempre o eterno ativista. És o nosso eterno ativista. É uma prenda de Natal, mano. Estás a brincar? Isto vai ser muito simples porque, aliás, isto vai demorar para aí 5 minutos, porque a Bitcoin morreu, portanto, não vale a pena estar a fazer as análises, não é? Temos mais de uma morte da Bitcoin hoje, mas vamos lá ver aqui. Hoje não, ontem. Ah, não, hoje. Já foi depois da minha. Mas isto já subiu bastante, comparativamente ao vídeo que eu fiz esta tarde. Estávamos aí nos 46 e tal, já estamos quase em 49. Não está mal a subida de um dia, 3 mil dólares, não está mal. Portanto, os números. 48.959 dólares, portanto, praticamente 49 mil dólares neste momento. Atenção, isto corresponde às 24 horas, às últimas 24 horas de spot trading. Nada de leverage, nada de future, nem de derivativos. Isto foi um grande assalto relativamente ao vídeo de sexta-feira que eu fiz na sexta-feira. Estávamos para aí com 12 ou 13 bilhões de dólares feitos em trading nas últimas 24 horas. Voltamos a subir. Hoje de manhã estávamos com 30, 30 bilhões. Já estamos com 27, portanto, já começou a descer um bocadinho outra vez. Mas isto foi fantástico. O número de dólares feitos em trade nessas últimas 24 horas foi, assim, uma coisa brutal. Portanto, a Bitcoin está 8,5% abaixo do que estava há 24 horas atrás. Já esteve mais, esteve a 11. Portanto, o pico máximo foi para aí 11 ou 12% a menos. Em 24 horas, obviamente, comparativamente ao topo, onde começou a cair, isso foi para aí uma queda de 20%. Mas, nas últimas 24 horas, desceu 11 a 12%, se não me engano, e agora já recuperou um bocadinho. Portanto, já estamos com 8,5% de perda relativamente às 24 horas atrás. E já estamos nos 49 mil. E, sem, continua a subir. Enquanto estamos a falar, ela continua a subir. O Ethereum está em número 2. Pronto, pelo menos isso. Não está em 7 ou 8 com as outras tendas em segundo lugar. E está nos 4.091. Também esteve a descer 10%. Eu lembro-me de vi ontem à noite, às 7 da manhã, estava a perder 10% quando a Bitcoin já estava a perder 11,5% e já recuperou bastante. Ou seja, o Ethereum foi um bocadinho mais rápido a recuperar do que a Bitcoin. A Bitcoin tem demorado um bocadinho mais. Mas, pronto, isso também tem a ver com a liquidez do mercado. Portanto, é normal. O Ethereum é menos líquido e, portanto, é mais fácil começar a subir quando há uma recuperação. Neste momento já festrei 18 bilhões de dólares nas últimas 24 horas e continua abaixo de 3,32%. Portanto, vamos ver como é que isto vai tudo recuperar. Eu acho que isto foi espetacular. Eu digo já, sinceramente, há bocado estavas-me a perguntar qual era o meu sentimento. Além de eu ainda continuar a bullies, porque os gráficos vão mostrar que eu ainda estou a bullies. Porque eu, basicamente, digo que se estou a bullies ou o berries, concebete o gráfico. Se o gráfico estiver a berries, eu estou a berries. Mas, neste momento, ainda estamos a bullies. Mas eu ia dizer qualquer coisa e já me esqueci. Pronto, não interessa. Depois já entrei por ali fora e esqueci-me do que ia dizer. Portanto, números. Mais. O que é que eu tenho aqui mais? Temos a mempool. Só muito rapidamente. Está muito no dia. Portanto, a mempool está a funcionar muito bem. Por acaso, agora estamos com as FIs mínimas por transação de 56 cêntimos do dólar. Para quem tiver paciência de esperar 5 ou 6 blocos. Portanto, continuamos com FIs decentes naquilo que se chama o mundo de cripto, o ecossistema cripto. Deve ser, neste momento, a que temos mais... Em termos de blockchain pura, sem layer 2. Atenção, estou a falar blockchain pura. 56 deve ser das que têm as FIs mais baratas. Ainda hoje de manhã estava com 1 cêntimo. 1 cêntimo. Que eu raramente vejo isso aqui. Agora que já tem um bocadinho mais de transações, portanto, já aumentou. Mas, ok. Portanto, os números são estes. Muito, muito, muito volume. Ainda mesmo nas últimas horas. A Bitcoin ontem estava com 13 bilhões. Está quase com 30. Ou teve com 30 hoje de manhã. E o Ethereum ontem estava com 6 e agora está com 18. Portanto, muito foi feito o trade nestas últimas 14 bilhões. Agora, voltando aqui... O que é que estava com 1 cêntimo, não é? As transações estavam com 3 ou 4 cêntimos na Bitcoin. Não era 1, desculpa. Era 3 ou 4 cêntimos. Estava com 1 satoshi por bait. Eu paguei 80 e tal cêntimo ontem. Aqui, não sei se conhecem este site. Isto é o site que faz a representação gráfica da mempool. Ou seja, as transações que estão a acontecer em real time. Neste momento temos 4 blocos em espera para passar na blockchain. E estes são os que já passaram. Estes aqui à direita que estão à azul. São os que já passaram. E aqui tens as... Olha, começou agora um novo. Começou agora mesmo um novo. Apareceu neste momento. Já está a ser criado um novo bloco. E aqui onde diz transaction fees. Portanto, aqui nesta secção. Isto hoje de manhã estava com 1 sat por bait. Ok? Estava 1 sat por bait. Aqui estava 1 site por bait. E aqui 1 satoshi, obviamente. E aqui estava para aí 2 ou 3 ou 4 satoshis. No high priority, que é o next block. Ok? Portanto, agora já aumentou um bocadinho. Já aumentaram as transações. Mas na altura que eu vi hoje de manhã, só tinha 1 bloco em espera. E quando só temos 1 bloco em espera, as fees realmente ficam muito, muito, muito baixas. Era só isso que eu estava a mostrar. Bem, comparativamente às fees do Ethereum, então... Ok, mas vamos... Vamos ver então passar ao... Já fiz o dinheiro. Ok. É isso mesmo. Vamos passar aos gráficos. Vou só começar com o gráfico mensal, porque já começamos o novo mês de dezembro. E vou tirar daqui estes desenhos para já. Ora bem, gráfico mensal. Vou deixar os desenhos afinal, porque precisava do triângulo que ali está. Não liguem os riscos brancos, porque isto só é aquela cup and handle que eu tinha desenhado e mais um pennant aqui em cima. Mas pronto, o meu triângulo ascendente continua a validar. Vou só fazer aqui um zoom para vocês perceberem melhor. Portanto, tivemos o fake out aqui neste mês. Portanto, estamos em dezembro, novembro, outubro. Em outubro tivemos o fake out. Em novembro voltamos para dentro do triângulo. Portanto, isto foi considerado fake out aqui. Não validou. E durante o mês de dezembro temos estado a cair... Isto é... Espera aí. Isto é mensal. É, isto é mensal. Agora estava aqui a achar estranho estar ali. Ok. O triângulo ascendente continua a ser validado. Tivemos aqui o primeiro teste ao bottom do triângulo com o mês de maio e junho. Depois em julho começamos novamente a subir. Fomos fazer o fake out e agora estamos novamente a descer e provavelmente poderemos continuar até ao mês seguinte, em janeiro, ainda por estas bandas. Poderemos vir a tocar aqui novamente o fundo do triângulo antes de continuar a fazer uma reversão para cima. Isto em termos de gráfico mensal. Ok. Porque no gráfico mensal é mais difícil ter aqueles rounded bottoms, como nós costumamos ver no semanal. Portanto, no gráfico mensal é provável que se possa tocar aqui a base do triângulo, ou seja, o lado inferior do triângulo, antes de fazer a reversão para cima e tentar um novo retest do all-time high, que eu acredito que este triângulo ascendente vai nos levar a isso. Por enquanto continua tudo bullish nesse sentido. Se nós estivéssemos a fechar a vela mensal ou se estivéssemos a fechar uma vela semanal abaixo do fundo do triângulo, então aí o caso já mudava um bocadinho de figura. Tu não consideras a week tocar no fundo do triângulo? Não. O que interessa são os closes das velas. Não é a week. Ok? A week, obviamente, também interessa. Se estivéssemos uma week a vir cá em baixo até aos 10 mil, era um bocado problemático, não é? Mas, como vês, tivemos a mesma situação aqui durante o mês de junho. Portanto, isto foi abril ao time high, depois o maio a queda, e aqui em junho tivemos novamente uma correção a seguir ao mês de maio, que também passou para baixo do triângulo, mas voltou logo a subir e fez logo o recovery do price action aqui, e deixou o week para trás, mas, como vês, fez a reversão dentro do triângulo, portanto... Dentro do triângulo, sim, é isso, é isso. Por exemplo, a primeira vela vermelha que tens aí também tem um toque com a week, correto? A primeira que faz o toque aqui no bó também é esta vela aqui que corresponde a junho. Sim, é uma week. Ela ficou uma week. Sim, isto é week. Exatamente. E ali a resposta, esta resposta, por exemplo, que estávamos a ver agora na última vela, não é? Sim. Ela veio cá abaixo de tocar, não é? E foi logo comida, obviamente que não quer dizer que não possa voltar, mas teve logo uma viação enorme, não é? Essa week que vemos aí é muito, é muito, é muito móvel. Se fores ver a vela diária, se fores ver a vela diária, já vou mostrar a seguir, na vela diária já recuperou mais de 50% da queda. Já na do mês todo é que não, porque nós começámos o mês muito acima. Exato. Mas na vela diária de hoje já recuperámos mais de 50% da queda que teve até cá embaixo. Exato. Isso é bastante relevante, achou, não é? Claro que é relevante, é isso que eu estou a dizer. Portanto, basicamente ainda continuamos dentro do triângulo, não houve nenhum fecho de vela abaixo deste triângulo ascendente, aqui abaixo desta linha verde, e portanto o triângulo continua válido, e se houver aqui uma reversão agora para o mês seguinte, muito provavelmente vamos ver um retest do novo all-time high, mais tarde ainda dentro do triângulo, mais tarde quando passarmos novamente para cima desta linha horizontal do top do triângulo. Portanto, neste momento o gráfico mensal mostra perfeitamente que ainda continua tudo válido, a Bitcoin não morreu, ao contrário do que novamente já andavam a dizer hoje. Isto é perfeitamente normal no mercado bullish. Reparem que, eu vou mostrar mais para a frente, mas reparem que ainda não invalidamos sequer, apesar de termos uma week para baixo, ainda não invalidamos esta trendline, que é aquela trendline famosa que eu estou sempre a mostrar, que já vem desde março de 2020, que nunca foi quebrada, apesar de termos uma week ali, mas relativamente ao gráfico com o triângulo no mensal, também continua perfeitamente válido. Portanto, ainda temos a tempo de fazer uma reversão aqui dentro e voltar a testar novamente o all-time high de 109 mil, fazer aqui um novo breakout. Portanto, no gráfico mensal continua tudo na boa, nem estamos sequer, estamos ainda acima da trendline aqui no RSI mensal, já passamos para baixo na semanal e no diário, mas no mensal ainda estamos acima desta trendline que eu já fiz há bastante tempo. Portanto, vamos ver, ainda continua tudo, apesar do MACD, o RSI e por aí fora serem tudo indicadores com lag, ok, porque isto são osciladores e os osciladores normalmente são sempre indicadores um bocadinho atrasados, só mostram mais tarde as coisas, mas neste momento ainda continua tudo bullish, portanto a linha azul acima da laranja, as barras continuam verdes, apesar de já estarem a perder um bocadinho o momentum, mas neste momento ainda continua tudo bullish e continua tudo ordenado como devia estar. Vamos ver aqui no gráfico semanal, ver se melhora o triângulo, ok, não liguei as linhas brancas agora, porque para tirar as brancas tinha que tirar o verde também, mas temos aqui o triângulo perfeitamente a validar o fake-out, o suporte em cima do triângulo, fake-out novamente, entrada novamente dentro do triângulo e depois é stopada aqui esta queda gigante que tivemos hoje pelo fundo do triângulo e recuperamos praticamente, por acaso já tínhamos recuperado um bocadinho mais esta tarde, agora estamos novamente, agora estamos nos 49, até nem nada mal, mas pronto, já se vê no gráfico, este é o semanal ver se o diário vai-se bem, que esta vela vermelha já está novamente aqui quase dentro deste canal descendente, ok? Portanto, ainda continua tudo em ordem, mesmo no gráfico final continuamos a ter a linha dos 20 períodos SMA, portanto a Simple Moving Average 20 períodos continua em cima, a seguir temos a dos 50, a seguir temos a dos 100 e a dos 200, ainda está tudo ordenado, nada mudou, nada mudou e vocês vão ver depois mais à frente com o trendline o que é que eu vou dizer, portanto nada mudou relativamente a isto. Isto é uma queda bastante pequena, comparativamente a outras que já tivemos, aliás no bull cycle de 2017, praticamente todas as correções que foram feitas, eu posso mostrar aqui, todas as correções que foram feitas ao longo desta subida, todas estas correções, uma, duas, três, quatro e cinco, praticamente todas acima dos 30%, todas acima dos 30% e fizemos um bull cycle fantástico, até aos 20k, portanto 20%, 20% o que é isso? Isso são peanuts para a Bitcoin, portanto eu estou farto de dizer isto, isto não é nada, 20% é perfeitamente normal, antigamente eram 10%, agora obviamente temos muita liquidez no mercado, 20% continua a não ser nada. Mas eu já vou mostrar a seguir a trendline. Esta constipação ainda tem resquícios aqui na garganta, mas pronto. Ok, portanto, no semanal já passamos para baixo deste trendline aqui, mas o que eu queria mostrar, não sei se já falei nisto neste padrão, acho que falei no artefago passado, continua válido, que é o tal padrão que eu identifiquei aqui no RSI, que provavelmente poderemos vir a repetir novamente, que é aquele padrão em que andamos aqui umas semanas logo a tocar e a baixar dos 70% no RSI, depois tem uma correção grande, sideways action até que por fim acaba por partir a linha dos 70% do RSI, que é o que despoleta esta movimentação toda, é parabólica até o novo time high nos 64.800. Aqui, tivemos a fazer a mesma coisa, portanto, andamos aqui a beijar os 70% do RSI já há bastante tempo, correção grande, que foi a extra que fizemos agora, pode vir a ser ainda um bocadinho, só um bocadinho mais abaixo, até à parte de baixo do triângulo, pode ser a tal quarta vela, que normalmente as correções são quatro velas, ainda pode haver um bocadinho mais de correção, nada de grave se continuarmos dentro do triângulo, na vela semanal, e depois fizermos o reverse, novamente do preço para cima. Esse padrão pode-se vir a verificar novamente se nós agora entrarmos em sideways duas ou três ou quatro semanas, e depois começarmos novamente a subir e passarmos a linha dos 70%, essa é a confirmação que eu quero, quero um fecho semanal, depois de uma sideways de quatro, cinco semanas no máximo, começar a subir, fazer aqui um fecho semanal do RSI acima dos 70%, e para mim isso pode ser um sinal bastante importante de que estamos a começar novamente outra movimentação parabólica durante o ano já de 2022. Agora vamos ver quando é que isso vai acontecer, ninguém sabe, a minha bola de cristal variou há uns tempos atrás, portanto eu não sei, nem ninguém sabe, mas os indicadores, normalmente os padrões, que é o que representa a psicologia do mercado, não se enganam muito, e portanto vamos ver se isto vai acontecer. O Ricardo, o Tando Veste é piada. Quem? Olha ali aí o comentário do Ricardo, está brutal. Ele não levou stop loss nenhuma, aquilo foi, eu estava a ver esse vídeo, ele não levou stop loss nenhuma, ele estava a fazer de conta que estava a fazer trading para fazer um vídeo educativo, e ele pôs uma linha que era o stop loss hoje depois da recuperação, e passou para baixo dessa stop loss, portanto, ele costuma fazer isso nos gráficos dos 5 minutos, só para mostrar durante os vídeos que ele faz, como é que se faz a gestão do risco, e aquela linha que ele tinha lá de stop loss era uma linha imaginária de stop loss, ele não estava a fazer trade naquele vídeo. Sim, mas a piada, o Ricardo não está a dizer isso, o Ricardo está a dizer a cena, tipo o stop loss é importante, estás vendo, e depois a puta-se, ele foda-se, ele foda-se. Ele puta que mais é stop loss, não é? Ele inventou as stop loss, pá. Mas pronto, ok, gráfico semanal. Foi de madrugada, foi de madrugada. Foi, foi, eu vi esse vídeo em direto. Não vou, não, eu vi o vídeo em direto que ele estava a fazer às 7 da manhã hora de Portugal, e depois já vi o vídeo que ele fez com a semanha, ele fez outro a seguir. Ok, ok, ok. Pois, eu ontem estive acordado até às 7 e meia da manhã a ver isto tudo a cair. Estava a casar de arder e estava eu aqui no sofá a rir à gargalhada. E o Hugo no sofá a pensar assim, uma bitcoin igual a uma bitcoin, uma bitcoin igual a bitcoin, não é quadro, não é quadro, não é quadro, não é quadro. Eu estou com os olhos fechados, obrigado. Pronto, mas voltando a isto só, não demorámos muito hoje na análise, que vocês têm muito que fazer também. Portanto, no semanal continua tudo normal, estamos dentro do triângulo. Não houve nada de quebras de estrutura do mercado, isso é muito importante. Se estivesse aqui a cair, por exemplo, temos aqui, exatamente aqui, esta linha cor-de-laranja que aqui está, que eu vou só abrir aqui para ver qual é a coordenada, 39.585. Se nós tivéssemos quebrado esta linha laranja tracejada, que aqui está, que é este bottom desta, portanto, da onda 2, da onda corretiva 2, das 5 que eu ainda espero que se façam, se nós tivéssemos passado para baixo desta linha laranja tracejada e tivéssemos fechado aqui pelo menos uma vela diária ou uma semanal, isso sim já seria uma situação para tentar perceber o que é que se está a passar, uma coisa pode estar mal. Neste momento ainda estamos bastante longe disso. Portanto, esta linha está nos 39.500 e tal, nós estamos em 49, quer dizer, estamos 10.000 dólares acima desta linha. Isto é uma linha de market structure, ok? Se nós cobrarmos esta linha, aí então, ok, vamos lá ver o que é que se está a passar, porque há uma coisa que não está a correr bem. Pronto. Agora, não há situação nenhuma ainda grave para estar a falar, isto vai morrer tudo e vai para zero e não sei o quê, não, isso ainda não está a acontecer. Pode vir a acontecer no futuro, mas não é agora. Portanto, continuamos no semanal dentro do triângulo, muito bem, continua tudo ordenado também em termos de consenso, continua tudo ordenado, as moving averages continuam todas por ordem, o RSI, eu estou à espera do tal padrão que se verifique que faça ali a réplica, o MACD obviamente hoje passou a Beres no semanal, portanto temos a linha azul a passar abaixo da laranja, só para dar continuidade aqui à coisa, já temos ali a cabecinha de fora, se vocês conseguirem ver, já temos o azul a passar debaixo e já temos uma barra vermelha, já temos uma barra vermelha no MACD, portanto está-se a tornar Beres no MACD, sim, é verdade, mas se houver um reversal nas próximas semanas isto não vai passar só, isto vai ser só um pequeno percalço no caminho, aqui um bump on the road que facilmente vai ser ultrapassado. Portanto, neste momento nada indica que isto vai começar a descer por aí a torta e a direita até aos 30 mil ou até aos 20, como muita gente queria. Agora, deixa eu ver, no gráfico semanal acho que já não tenho aqui mais nada para dizer, portanto vamos só passar ao diário e no diário cá está, aqui vê-se bem o tal canal descendente que eu tinha desenhado há algum tempo atrás, eu por acaso estava à espera que houvesse um reversal quando nós ontem estávamos aqui em cima da linha dos 100 períodos, só depois é que isto fez o break por aí abaixo e basicamente o que voltou a acontecer agora em menor escala foi o que aconteceu em maio, portanto para quem está a querer saber, porque as pessoas têm sempre que saber, é pá, porquê que isto caiu tanto, portanto para o que é que isto interessa, porquê que isto caiu tanto, isso não interessa para nada, o que interessa é fazer trading com gestão de risco como deve ser. Agora, porquê que o mercado caiu 20%, quer lá saber porquê que o mercado caiu 20%, isso não interessa para nada, mas pronto, eu vou-vos dizer, isto foi novamente uma reação em cadeia dos longos a serem liquidados, ok, nas exchange de leverage começou por aí abaixo e quando começa uma reação em cadeia isto só para quando já não há longos nenhum para fazer a liquidação e portanto isto foi mesmo para lixar os longos todos, obviamente foi para fazer novamente um reset ao mercado, como nós tivemos em maio, o de maio foi maior porque o leverage já era extremamente grande, já estava muito pesado nessa altura, agora tivemos uma queda mais pequena e deixa-me lá ver, já agora estamos no diário, vou fazer então aqui a porcentagem de quanto é que isto caiu, cá está, 22%, pronto, tivemos uma queda de 22%, isto assusta alguém? Sim, a mim não me assustou, mas ok, 22% durante o dia 2, dos quais, dos quais, atenção que eu vou, por acaso fiz até ao pico, portanto vamos ver agora de onde é que ela veio até onde é que já corrigiu, portanto já temos só uma queda de 8,5%, portanto tínhamos 22% de queda e já está só em 8,64%, ok? O Trading Next está a dizer que se traçasse uma retração Fibonacci, desde 21 de junho até 8 de novembro, exatamente, esta week foi à Golden Zone. Eu já vou, eu tenho o Fibonacci feito ali no último gráfico, é onde eu ponho sempre os Fibonacci e os suportes e resistências, depois vou ver isso, vou tentar não me esquecer novamente. Se foi buscar a Golden Zone, já, também está-se bem. A Golden Zone é os 61%, basicamente, mas pronto, eu acho que não foi aos 61%, mas já vou confirmar. Portanto, no diário, continuamos dentro disto, qual é para mim o melhor cenário possível neste momento? O melhor cenário possível era esta vela, fechar acima da linha branca, ok? E já falta pouco. A linha branca neste momento, para fechar uma vela acima, teria que ser aos 49,5%, e estamos nos 49,100%, portanto, uma subida de mais 400 dólares e já fechamos esta vela dentro do canal descendente, o que é muito bom, porque permite que mesmo amanhã, mesmo que haja mais uma correçãozinha, já pode ser um bocadinho mais abaixo e depois fazer a reversão, para fazer um retest do topo do canal, para ver se fazemos então o breakout. Porque estes canais descendentes, no fundo, são bullies, ok? Isto são canais bullies, e só deixam de ser bullies quando começamos a fechar velas abaixo do canal. Portanto, o interessante aqui, aliás, o best case scenario, seria fechar a vela vermelha, esta vela de área, dentro do canal descendente, fazer uma reversão cá dentro, e voltar a testar o topo deste canal descendente, para fazer o breakout para cima, porque normalmente isto são bull flags, são canais descendentes, normalmente têm o breakout para cima, ok? Portanto, é muito importante que esta vela fechasse hoje cá dentro, se não fechar, é pá, também não estamos muito longe. Aqui esta também fechou um bocadinho abaixo, e depois fez a reversão, e voltou para dentro do canal, portanto, às vezes, não é tão preciso, não é preciso estar mesmo ali ao milímetro, a querer que feche dentro do canal, mas pronto, pelo menos que fosse nesta zona onde está, está ela fechada para o alto. No diário, o RSI está praticamente oversold, isto já não tem grande perna para andar, ok? Já não acredito que vamos ter uma grande descida novamente, porque o RSI já está cá embaixo, as liquidações dos longos já acabaram, e se vocês virem nas 4 horas, vou só pôr aqui rapidamente as 4 horas, se vocês virem aqui a BitMEX Funding Rate, ficou tudo maluco com esta queda, começou tudo a pôr um short, começaram todos a shortar o mercado, e quanto mais shortavam o mercado, mais ele parava de descer, porque, obviamente, isto é inversamente correlacionado com o spot market, e, portanto, quanto mais shorts houvessem, mais o spot market começava a subir. Estamos também a fazer aqui um flip, nas 4 horas, bastante interessante, um flip da contagem, estamos a passar para uma contagem verde, e temos aqui um MRI Bottom Warning, com a seta laranja, portanto, já estamos praticamente a escassear esta descida toda, já não há muito mais para vender. Aliás, os order books hoje de manhã estavam extremamente engraçados, estava uma parede enorme, um arranha-céus do lado verde, e no lado vermelho estava uma linha horizontal, parecia que estava morto. Não havia nada para vender, já ninguém estava a vender nada. Portanto, ok, voltando aqui ao dia, portanto, basicamente, continua tudo dentro da normalidade, acho eu, nada de grande gravidade na situação, para já, para já. A não ser que haja para aqui algum Black Swan Event, e a gente comece a partir estruturas de mercado de todo lado. O MACD no diário já estava bearish, ok, portanto, nós já vínhamos bearish aqui há bastante tempo, praticamente 10 de outubro, 21 de outubro até agora, temos estado bearish no diário, e portanto, também não há nada de novo aqui, tirando o facto das barras terem começado a crescer novamente para o lado negativo, portanto, aumentou o momentum bearish, mas não é, não é neste momento ainda grave, já vamos ver o bigger outlook no último gráfico. A contagem, neste momento, está apenas num 3 vermelho, portanto, como eu digo, podemos ainda ter uma vela a seguir vermelha, mas eu não acredito que nós vamos fazer o reteste, quanto muito podemos ir ao reteste novamente ao fundo aqui do triângulo, e tentar novamente fazer a reversão. Há sempre os atrasados, não é? Aqueles gajos que querem vender, mas depois perderam a oportunidade e vendem depois, quando ela faz a reversão. Portanto, eu acredito que ainda possa haver aqui um reteste ao fundo do triângulo, mas nada do outro mundo. Aqui também não há muito mais a dizer no diário, excepto que já passamos para baixo da trendline no RSI, que era o que não estava muito à espera neste momento, passamos para baixo no dia 15 de novembro, também não foi assim há muito tempo, foi há duas semanas, e eu não estava à espera desta correção tão grande agora, mas, pronto, é o que temos e temos que viver com isso. Agora, aqui no Proindicators Framework, que realmente no diário nós fomos, e reparem como continua tudo normal, se eu afastar isto para um gráfico semanal, vocês vão ver, isto está perfeitamente normal, dentro daquilo que eu já tenho desenhado aqui há não sei quantos meses, que eu tenho desenhado este canal paralelo ascendente, em que eu disse que basicamente este novo mercado de bullies ia andar a circular dentro deste canal. Nada de extraordinário, ainda não saiu, não saiu aqui, veio praticamente mesmo ao sítio onde tinha que vir, passou um bocadinho aqui só para baixo, mas recuperou logo, portanto deixou só a week para baixo, continuamos a subir, passámos o meio do canal aqui, a linha dos 50%, agora fizemos uma correção que nem sequer veio tocar no fundo do canal ascendente. Portanto, continua tudo dentro da expectativa, nada de anormal por enquanto. Vou voltar ao dia e pôr isto como estava, se for melhor aqui. Aqui temos os contextos do suporte e da resistência, fomos à resistência, isto é textbook, fomos à resistência, final excess, portanto a resistência aqui saiu fora, final excess já dentro da resistência, correção ABC, fazemos aqui uma correção ABC que também dá para ver perfeitamente onde é que ela anda, temos aqui a correção A, temos aqui a correção B e temos aqui a correção C, nada de normal comparativamente ao que fizemos no all time high, exatamente a mesma coisa, com os 56%, se vocês repararem, all time high, A, B e C. Tal e qual a mesma coisa, só que depois da C tivemos aqui uma acumulação, isto na realidade para ser um C correto tinha que vir até aqui porque foi o nível mínimo, mas pronto, dá para perceber, all time high, ABC correction, exatamente a mesma coisa, all time high, ABC correction, e agora resta saber, vamos fazer sideways, ou vamos fazer V-shape recovery? É isso que ninguém sabe, nenhuma bola de cristal está a funcionar neste momento e ninguém pode dizer o que é que vai acontecer. Só depois de haver fechos das velas diárias e semanais é que a gente pode começar a ter uma ideia. Portanto, se for um V-shape recovery, vamos começar a inverter mais ou menos aos níveis em que estamos agora, 49 mil, 48 mil, isto é a tal linha dos 38% que eu falei na semana passada no Art4, que vocês já vão ver, foi tal e qual lá em cima, e agora resta saber se vamos sideways, o que era interessante fazer aqui um sideways de 3 ou 4 semanas para fazer aquele padrão do RSI que eu mostrei há bocado na semanal, vamos ver se isso acontece ou não, se não fazemos um V-shape recovery e podemos começar a subir novamente lentamente com o reset no mercado, depois já não termos longos nenhumas para matar. Portanto, vamos ver como é que isto vai andando, por enquanto estamos todos, está tudo dentro dos padrões que já falamos aqui imensas vezes, não houve nenhuma estrutura de mercado crítica que fosse quebrada com estes 20% de queda, que aliás já não são 20%, já são só 8,5%, porque a vela, já recuperamos mais metade da vela, aqui dá para ver perfeitamente, ó João, olha aqui a vela, a vela, é isto até aqui, e já recuperámos praticamente 2 terços, 2 terços da vela estão praticamente recuperados, se a gente fosse para aí aos 51 mil, tínhamos 2 terços da vela recuperados, portanto isto não era nada. Brutal. E eu acho isto extremamente bullish, mano, tipo... Exatamente, exatamente, isto é bullish. apesar de ter havido, não é uma... um highest, um higher liquidation, não é? O segundo maior, provavelmente, não é? Olha, está aí um recarque de galera, dizer que tem informação que tem um gelo, e que vai ser um v-shape. Não, aproveitado. A vela foi comida muito rapidamente, em uma grande quantidade. E isto significa, que é a continuação de um padrão bullish. É, é, o mercado ainda está bastante vivo, e há liquidez para... Exatamente, e sabes o que é que isto demonstra? Este tipo de velas, quando acontece este tipo de vela, extremamente comprida, e depois deixa uma grande leak para trás, isto é claramente liquidação de leverage. Claramente liquidação de leverage, ok? Portanto, normalmente, quando há grande liquidação de leverage no mercado, quando há um reset ao mercado de leverage, basicamente, é o que acontece aqui, e foi o que aconteceu em maio. Se vocês se lembram bem, esta queda gigante também, aqui, deixou uma leak enorme para trás, olha aqui a leak. Eu vou fazer um zoom, para se ver melhor. Esta última, a última queda, fez uma grande leak, e recuperamos mais de metade da vela novamente, antes de começar a fazer o sideways accumulation. Portanto, isto é claramente, claramente, temos aqui liquidação de leverage, leverage, baleias a lixar os gás do leverage, e acho muito bem, porque são os degenerates, que andam para aí a apostar como se estivessem no casino, e quanto mais esses gás do leverage perderem, mais feliz eu fico. Eu não me importo nada com isso. Porque estes gás é que lixou os mercados. Basicamente é isto. E se reparares, e se reparares, nesse exemplo que estávamos a mostrar, não é agora, é tudo liquidação grande aos longos. Muito, muito aos longos, principalmente aos longos. Porque assim, um mercado que está over leverage com longos, é praticamente impossível de continuar a subir, que é o que todos nós queremos, que o spot market também continue a subir, e que vá aos 100 mil, e aos 200 mil, e por aí fora. Se estes gás continuarem a pôr mais dinheiro, ou seja, há mais liquidez em papel do que em bitcoin, concretamente, isto nunca mais vai a lado nenhum. Portanto, este pessoal quer os lucros fáceis e os 100 vezes de leverage para ficar rico em dois dias, não há almoços grátis, meus amigos. Não há almoços grátis. Portanto, continuem a perder o dinheiro todo no leverage, quando não tiverem nenhum, isto passa a ser um mercado muito mais saudável. Portanto, eu deixei de fazer leverage há algum tempo, ainda brinquei com isso uns meses, mas cheguei à conclusão que o mercado de leverage estava feito, o design está feito para tu perderes o dinheiro, há para aí 4 ou 5% de gás que ganham e há 95% que perdem. Portanto, não é para mim. Não estou muito para isso. E são para trades muito rápidas, não é para estares com uma posição no mercado em leverage para aí 2, 3 meses, é para teres uma posição 2, 3 dias e acabou. Mais do que isso já é muito arriscado. Portanto, isto que aconteceu, basicamente, é liquidação de longs. Houve aqui uma reação em cadeia que levou a vela até cá em baixo. Repara que foi para cá, foi mesmo textbook manúver. Veio aqui ao contexto do suporte, fez reversão e voltou para cima da linha que o indicador dizia que seria uma possível, um possível ponto de descida e reversal do price action, que é a linha aqui azul. Portanto, passamos muito para baixo da linha, foi ao suporte, mas já estamos acima novamente, o que é bastante bom. O indicador continua e não dá sinais nenhum de alarme. Portanto, está tudo normal, tudo dentro do contexto. Reparem que este contexto cinzento, tudo o que acontece dentro do contexto cinzento, é considerado perfeitamente normal pelo indicador. Portanto, ainda não estamos em nenhum nível crítico, não estamos a partir de nenhuma marca de structure, não estamos a fazer nada disso. Ok? Não fiquem para aí com as mãos no cabelo a arrancar os cabelos, que não vale a pena. Isto foi para o pessoal novo que está a entrar agora, isto é perfeitamente normal, vão-se habituando. Ok, deixando isto, continuamos, portanto, só para finalizar, continuamos dentro do canal ascendente que está aqui, que representa basicamente toda a oscilação do mercado. Eu depois já vou mostrar uma coisa, gira no fim. Vou só passar rapidamente pelo dólar, que não está a fazer nada, está praticamente há uma semana no mesmo sítio, o que significa que não está com grande força para continuar a subir, o que é bom, portanto, eu gosto desta situação do dólar, quanto mais cair face às outras moedas, melhor. O ouro, o ouro continua aqui sem fazer nada também há uma semana, praticamente desde o sábado passado que eu mostrei o ouro, está exatamente no mesmo sítio, se vocês repararem, nem se mexeu. Portanto, teve a semana inteira aqui, fez uma nova vela, mas não passou nem para baixo deste topo do canal descendente, que no fundo é aquela handle, da Cup and Handle dos 10 anos, e não passou para cima da linha dos 100 períodos SMA, que é a linha vermelha que vem a subir aqui, portanto, o ouro não se mexe há uma semana também, nada para dizer aqui, a única coisa que teve realmente, que se mexeu desde o fim de semana passado foi o SMP, tivemos uma queda bastante boa, vou só aqui ver a porcentagem, que é para poder dizer mais ou menos quanto é que isto foi, foi 5,5% quase, foi quase 5,5%, 5,26%, portanto, no SMP, eu acho que é mais grave uma queda de 5,5% no SMP do que uma queda de 20% na Bitcoin, porque já estamos habituados na Bitcoin no SMP no que estamos, portanto, 5% no SMP ou 5,5% neste caso já é uma queda bastante acentuada. Google, está aqui uma pergunta para ti, do Google. É isso, faz dois pontos. Diz. Porquê que na tua opinião o leverage é mau? Não ficou claro? Podias explicar melhor? O leverage é mau porque as pessoas estão a fazer trading com dinheiro que não é delas e não estão a fazer trading das moedas em si, ou seja, o spot market a pessoa compra as moedas, compra o asset ou compra a currency conforme vocês quiserem chamar. Eu prefiro chamar currency, há pessoas que dizem que são ativos digitais, mas pronto, eu não gosto muito dessa designação. Portanto, no spot market quando tu compras numa Coinbase, numa Kraken, seja em que é que sem desforço tu estás a comprar as moedas, ok? Portanto, estás a dar o teu dinheiro, estás a pagar pelo asset o valor real que o asset tem e estás a ter a contrapartida de receber as moedas que acabaste de comprar. Portanto, é como ir à merceira e ir a comprar o arroz, ok? Se tu fores fazer e trazes um pacote de arroz para casa, dás dois euros e trazes um pacote de arroz para casa. Dois euros, porque o ano passado era um euro, agora já estamos com 50% de inflação, portanto já é quase dois euros. Se tu fores fazer leverage, não é a mesma coisa. Se tu fores fazer leverage, o que é que tu vais fazer? Tu tens dinheiro para comprar um pacote de arroz, ok? E pedes dinheiro emprestado, vamos imaginar que fazes um leverage 10 vezes, pedes dinheiro emprestado a alguém e vais comprar com os teus 2 euros, em vez de levar os 2 euros levas 20, ok? E trazes 10 pacotes de arroz. Mas só um é que tu podes pagar, mas não trazes o arroz. O que tu trazes é um contrato lá do gás da mercearia a dizer assim, você tem direito, na data tal que é perpétuo, portanto se forem futuros perpétuos não tem data sequer, é quando quiser vir cá trocar estes papéis por arroz, pode levar os pacotes de arroz para casa. Não, tu foste comprar 10 pacotes de arroz que nem trouxeste, ok? Trouxeste um bocado de papel a dizer assim, tem direito a trocar por 10 pacotes de arroz com o dinheiro que não tinhas, ok? Portanto, isto é uma ilustração bastante simples para vocês perceberem como é que funciona o leverage. Tu basicamente estás a usar dinheiro de outras pessoas, quanto mais leverage, ou seja, 1 vezes é o teu dinheiro, assim que estás em 2 vezes já não é o teu, já é metade teu, metade do outro. Se passares para 3 vezes já estás só a usar 1 terço, ou seja, o dinheiro total que vais usar para fazer o trade, 1 terço é teu, 2 terços é do outro. E portanto, continua por aí fora. E depois tem uma implicação engraçada no mercado de leverage, se tu, por exemplo, imagina que fazes um leverage de 5 vezes, vamos supor, compras futuros 5 vezes na Bitcoin, basta ela mexer-se 20%, esta queda que tivemos agora, foi 22%, eliminou todos os leverage, todos, até aos 4 vezes. Ok? Quem tinha leverage superior a 4 vezes foi eliminado, foi liquidado, quer dizer, porque 5 vezes representa 20% de oscilação no asset, neste caso é a Bitcoin. Basta dividir 100 pelo número de vezes e tens qual é a porcentagem que o asset se pode mexer para que ele seja liquidado ou não. Portanto, se dividires 100 por 5 dá 20, ok? E 20% é a porcentagem que a Bitcoin se mexeu, aliás, mexeu-se 22%, portanto, toda a gente que tinha 5 vezes de leverage ou mais foi liquidado, a não ser que tenha aberto a posição já mais cá para baixo, não é? Mas eu estou a falar desde o início da queda, claro. Exato. Portanto, quem tiver posições abertas no início da queda ou um bocadinho acima para fazer long foi liquidado de certeza absoluta. Aliás, eu vi ontem, antes de ir para a cama, um site que tem as liquidações todas e durante as últimas 24 horas foram liquidados 1 bilhão de dólares de longs no mercado. A Bitcoin correspondeu a 450 milhões de liquidações e os futuros noutras moedas levou tudo o total até 1 bilhão. Portanto, 980 milhões, praticamente 1 bilhão de dólares que foi liquidado em 24 horas. Não tenho pena nenhuma, sinceramente, porque o facto destes futuros estarem a permitir às pessoas usar over-leverage, usar dinheiro de outras pessoas que fazem as liquidações depois para ficarem com o dinheiro dos otários que vão lá pôr os futuros, eles não percebem, mas está desenhado para eles perderem. A maioria das pessoas que andam nos futuros ainda não percebeu muito bem que está desenhado para nunca ganharem. Ou seja, no longo prazo é como ir ao casino. No longo prazo o coqueiro é uma noite. Era isso que eu ia dizer. Isto é mesmo como ir jogar ao casino. Pode... Podes ter sorte uma noite, ok? Podes ter sorte uma noite, mas no longo prazo se continuares a ir ao casino todas as noites tu vais sempre perder. Não há hipótese nenhuma que está desenhado para isso. Não estou a falar de póker que é um jogo diferente, mas estou a falar dos outros jogos do casino. Portanto, fazer isso nos futuros é exatamente a mesma coisa. Podes ter sorte em um trade, podes ter sorte em dois. Agora, se continuar a fazer trade nos futuros durante um ano inteiro tu vais perder dinheiro. Não vais ganhar. Na vida tu só sabes os que ganham, não é? Só sabem os que se ganham. Exato. Os que ganham e não sabem. Por acaso não, porque ontem no Twitter estava uma carrada de gajos a dizer assim, para mim acabou, vou sair desta porra nunca mais faço futuros na minha vida, não sei o quê. Fui liquidado e segui os gajos, como é que eles dizem, os influencers, segui os influencers, pus all in na Binance, fiz all in aqui, fiz all in ali, fiquei sem nada. Era só gajo no Twitter a dizer isto. Estou farto de ver mensagens desta. Mas depois, passado um mês, arranjam um dinheirinho do salário e vão lá pôr outra vez. São mesmo de gênero. Mas pronto, o mercado dos futuros é isto, é usar dinheiro que não tens para comprar um asset que na realidade não estás a comprar. É tão simples, é uma frase que define bem o que é que são os futuros. Espero que tenham percebido e o Goku tenha percebido o objetivo da pergunta dele. Ele já confirmou aqui. Ele está a agradecer, sim. Ok. Fiz. Portanto, só para terminar, tivemos aqui uma descida então 5,5% no S&P, é um bocadinho, comparativamente à Bitcoin, é bastante mais grave. Eu considero mais grave esta descida de 5,5% no S&P do que a descida de 20% na Bitcoin. Vamos ver como é que os mercados vão abrir segunda-feira. Atenção, porque este mercado está fechado, ok? Só na segunda-feira é que vamos ver se isto vai continuar ou se vai dar um salto aqui para baixo porque pode entretanto ter ainda desvalorizado mais durante o fim de semana e nesse caso faz aqui uma gap ou então vamos continuar basicamente o sítio onde estamos a descer ou sideways talvez para uma recuperação num futuro próximo. Ninguém sabe o que é que vai acontecer. Obviamente estamos a ser suportados neste momento pelos 20 períodos semanais mas atenção porque o mercado está fechado portanto pode ser uma surpresa na segunda-feira. Temos aqui um sell signal e já temos uma correção já temos duas velas vermelhas portanto fizemos o flip à contagem verde antes de chegar ao MRI top não fizemos MRI top na semanal teria que ser pelo menos um 9 só chegamos até ao 6 e fizemos a inversão do percurso aqui no S&P portanto quem investe nos mercados tradicionais cuidado com o que pode acontecer segunda-feira na abertura isto pode abrir muito mais abaixo do que está neste momento porque eu acho que este primeiro sinal reparem este primeiro sinal aqui eu fortei-me de avisar as pessoas na altura que isto começou a acontecer esta primeira correção grande que depois ainda recuperou isto pode ser o final access ok portanto estamos aqui perante uma situação que pode vir a dar aqui uma correção bastante maior no S&P e vamos ver como é que vai abrir segunda-feira portanto quem tiver investimentos nestes mercados tradicionais que veja bem o que é que vai acontecer segunda-feira na abertura ok porque isto pode dar para aqui uma cambalhota que até anda de lado devido àquele problema que eu tenho vindo a falar há imenso tempo porque esta subida que aqui está desde março de 2020 até agora esta subida que aqui está isto é totalmente sintético não houve nada no mundo em que as empresas que estão no S&P começassem de um momento para o outro a duplicar as produções ou a duplicar a valorização em bolsa ok isto é tudo devido aos dólares que estão a sair do FED que eles não têm a sítio para pôr e põem no S&P ok portanto já há dinheiro a mais há dinheiro a mais no mercado e quando o dinheiro a mais começa a entrar nos mercados para não ser perdido em termos de inflação é isto que acontece são estas subidas que estão a ver aqui que isto parece que ia para a lua e nunca mais parava só que isto ao fim e ao cabo é uma subida sintética e acaba por explodir um dia deste isto vai explodir tudo e vai começar a cair por aí abaixo e vai fazer o tal reset ao mercado que já estamos à espera há bastante tempo agora quando é que vai ser se é esta não sabemos tem que ver segunda-feira para novos episódios agora vamos então ao último gráfico para ver se não demoramos muito mais eu por acaso devia ter tirado isto primeiro para não se ver aqui já os retângulos mas cá está o Fibonacci alguém há bocado estava a perguntar sobre os Fibonacci's portanto ele dizia ah só antes disso antes de irmos aos Fibonacci's vejam aqui eu vou só novamente tirar aqui o Fibonacci pronto gráfico limpo trendline março de 2020 outubro de 2020 nada aconteceu abaixo desta linha julho de 2020 não desculpe isto é 20 sim julho de 2021 reparem que a linha continua impávida e serena com o preço sempre acima desta trendline aqui nesta primeira correção da subida que é a tal onda 2 esta correção esta ABC que está aqui é a tal onda 2 de 5 que eu acredito que ainda vai ser feita nem sequer chegou a tocar na trendline e agora sim finalmente passamos a week para baixo da trendline mas ainda não fechamos a vela portanto muito muito importante lembras-te do que eu disse na semana passada se tivéssemos que ir aos 38% da correção Fibonacci e que fosse antes do dia 14 de dezembro ainda bem que fomos antes do dia 14 de dezembro porque se isto tivesse ido depois já estávamos com esta vela a fechar depois da trendline cá para baixo portanto ainda bem que isto aconteceu agora eu vou então pôr os Fibonacci's para vermos melhor em pormenor esta trendline para mim é muito importante é a trendline que vem desde março de 2020 até agora é muito importante e o fecho de uma vela semanal abaixo desta trendline para mim já começa a dizer assim oi atenção já temos aqui o primeiro sinal que alguma coisa já não está a correr bem ok não estou a dizer que passando para baixo desta trendline vamos entrar num bear market mas já é um sinal que alguma coisa pode não estar a correr tão bem agora vamos aqui aos Fibonacci's para ver então os tais níveis que estávamos a falar há bocado eu tenho o meu Fibonacci desde desde o bottom absoluto de junho deste ano até ao all time high dos 69 mil 68,997,75 portanto acho que corresponde exatamente ao que aquele espectador há bocado estava a dizer que eu esqueci o meu nome desculpem lá e fomos à golden zone não não fomos ainda à golden zone estivemos muito 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 perto mas ainda não fomos a golden zone está exatamente aos 40 mil 171 ok portanto que é os tais 61.8 do Fibonacci retracement a minha aposta era que se nós caíssemos aqui dos 23.6 iríamos aos 38.2 fomos aos 38.2 e passamos bastante para baixo a linha dos 50 não interessa isto não é Fibonacci é só uma guia para eu perceber onde é que está o meio do Fibonacci mas o 50% não é um Fibonacci level ok portanto isto passa dos 38 para os 61.8 e não fomos bem à golden zone estivemos bastante perto estivemos muito muito perto eu nunca esperava que fôssemos aos 61.8 para ser sincero estava à espera que isto pudesse ir até aos 38 como disse a semana passada em que eu lhe estava a dar 30 a 40% de hipóteses de nós irmos aos 38.2 e que isso teria que ser antes do dia 15 de dezembro que eu disse se fôssemos aos 38.2 depois do dia 15 de dezembro já estávamos a fechar velas depois desta trendline e portanto isso é que já era mal vá lá que isto aconteceu agora e que o preço já recuperou e estamos neste momento precisamente nos 38.2 vejam que o Fibonacci sabia o que estava a fazer vejam bem onde nós estamos agora a aguentar o preço está precisamente nos 38.2% para ir nos 49.000 e qualquer coisa está aqui com um cabelozinho só de separação entre o nível e o price action portanto não chegamos a ir ao gold mas quem teve a sorte de apanhar esta pontinha aqui teve bastante sorte acho eu porque eu acho que isto não vai isto não vai continuar de aqui para baixo isto foi uma liquidação em cadeia foi exatamente uma réplica do que aconteceu em maio deste ano a seguir tivemos uma boa recuperação v-shape mas depois começamos a fazer um site e a perder novamente a algum momento bullies mas depois chegamos a um ponto em que já não havia nada para vender eu por acaso lembro-me dizer isto na altura pessoal eu estou a ver os order books e já ninguém tem nada para vender os bears já não tem nada para vender portanto isto tem que fazer uma reversão mais dia menos dia vamos ter uma reversão e foi o que aconteceu passado algum tempo eu estava a dizer isso basicamente aqui a meio desta descida desta última descida e depois de chegarmos aqui efetivamente os bears já não tinham nada para vender e portanto tivemos que ir para cima com este impulso gigante que houve obviamente claramente porque já não havia nada para vender nos order books portanto neste momento níveis só para terminar quem quiser quem quiser não eu vou falar por mim pois quem quiser ouvir o que eu estou a dizer que ouça e que se da sua maneira para mim é uma excelente oportunidade de fazer DCA eu não estou a dizer que vou fazer all-in obviamente eu nunca faço all-in em nada mas é uma boa oportunidade de fazer DCA para entrar no mercado com qualquer coisa neste momento aos 38.2 retracement porque ainda não fechámos velas abaixo da trendline agora o que é que eu faria no meu caso como hoje é sábado e amanhã praticamente ao fim do dia à meia-noite de segunda-feira já é uma nova semana eu vou esperar para ver o que é que acontece na abertura da próxima semana se nós fecharmos esta semana e esta vela diária hoje também e a da manhã obviamente consequentemente com a da semana acima da trendline para mim continua tudo normal ok? isto era esperado era esperado que nós viéssemos pelo menos aos 38.2% Fibonacci antes de fazer uma possível reversão aqui se continuarmos a fechar velas tanto a diária como a semanal acima desta trendline para mim isto é uma boa entrada de DCA aqui nos 38.2% ok? infelizmente não conseguia entrar aqui em baixo estava acordado mas estava a fazer configurações num computador e portanto quando olhei eram 6.30 da manhã já isto tinha vindo cá em baixo já tinha subido bastante outra vez não tive oportunidade mas aqui seria uma boa entrada imaginando que não houve esta liquidação em cadeia se calhar esta week nem ficava aqui tão baixa para trás portanto iríamos mesmo ficar nos 38 como estamos agora se por acaso a vela diária hoje fechar abaixo desta trendline ou a da manhã e a da semana que também corresponde a da manhã fechar abaixo desta trendline então aí eu já não vou fazer DCA e vou esperar ok? paciência vai ser a keyword se nós fizermos uma queda para baixo desta trendline isto é muito importante porque o tempo a barra do tempo é super importante se nós passarmos para baixo desta trendline poderemos estar em vias de entrar numa zona em que vamos estar bastante tempo aqui até voltar a subir novamente qualquer coisa e agora vou-vos pôr aqui os níveis de suporte e resistência neste caso só suporte porque neste momento estamos aí para baixo portanto não faz sentido mostrar resistências nenhumas estariam só cá em cima isto são os os níveis de suporte que eu encontrei hoje durante a minha live no meu canal para quem está a ver agora e se não saber o meu canal acho que está a passar aí em rodapé também portanto agora ah ok portanto já agora quem estiver interessado depois também em ver as minhas análises eu faço também intraweek portanto para quem não me conhece e é novo aqui no Artforx de certeza que os outros já conhecem todos portanto isto são os níveis de suporte que eu tenho neste momento o primeiro foi praticamente até ao fim do retângulo e a week não ultrapassou o suporte só para dizer quais são os níveis porque isto não está aqui apontado eu vou abrir aqui as coordenadas portanto este primeiro suporte vai dos 41 mil aos 45 mil ok estamos bastante acima disso neste momento isto nem sequer se equaciona voltar aqui eu considero que nós não vamos voltar aqui a não ser que haja uma sideways tal como houve em maio muito parecida a fazer aqui um sideways assim muito esquisito e a voltar a fazer o retest a estes níveis mais tarde já abaixo da trendline e isso para mim já seria um sinal de preocupação e o segundo suporte então isto é a última colina portanto abaixo deste seria a desgraça total para mim acho que não vamos lá que é os 30 mil aos 35 mil ok que é este segundo retorno verde que aqui está portanto neste momento eu continuo a dizer o suporte agora está nos 49 mil que é esta 38.2 Fibonacci se nós conseguirmos fechar as semanas diárias acima do trendline bastante bom ok é uma boa área de ICA se fizermos aqui um V-shape recovery se fecharmos abaixo eu espero que este primeiro nível de suporte não nos deixe mal e que faça para baixo da trendline que possa haver aqui este suporte que possa fazer rapidamente uma reversão do preço e que voltemos a subir novamente caso comece a haver feixe abaixo disto ou abaixo destes livros de suporte então aí eu já começo a dizer assim já não estou tão bolis quanto isso respondendo à pergunta do João se calhar eu para ficar bearish neste momento tinha que haver um feixe semanal abaixo desta barra de suporte verde que aqui está o que seria abaixo dos 41 mil dólares e nesse caso eu tenho que dizer ok se calhar se calhar eu estou neutro e não sei o que é que eu quero dizer ou então estou a ficar um bocadinho mais bearish portanto basicamente era isto acho que respondi àquela pessoa que falou dos fibonaccis corresponde quase quase correspondeu ok fomos quase aos 61.8 não andou mas pronto estive quase lá ora os 61.8 seria 40 mil e nós fomos seria 40 mil e 171 e nós fomos até aos 41 mil e 600 sim é assim em termos em termos de liquidez é praticamente é pá 41 mil e 100 41 mil e 600 são 500 dólares de diferença ok pode-se dizer que tivemos bastante em cima do golden da golden área do fibonacci é verdade sim apesar de não ter sido ao milímetro mas pronto fomos lá não sei se tem a maior uma pergunta pessoal para mim aproveitem 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 que é grátis agora enquanto eu estou aqui havia aqui deixa eu ver esse encontro havia aqui ah sim estava aqui o Pedro86 a perguntar essa wedge é o chamado padrão de acumulação Wikoff não Wikoff é distribution não há wedge Wikoff Wikoff é distribution e accumulation há dois padrões Wikoff basicamente podes vê-los aqui vou pôr em full screen novamente isto é Wikoff distribution é isto tudo aqui em cima vou fazer aqui um circulozinho à volta que é para se ver melhor ok isto que aqui está isto é um Wikoff distribution pattern ok e isto que aqui está é o considerado Wikoff accumulation pattern ok pronto portanto não há wedges não há wedges quer dizer isto é um edges porque eu até tinha aqui no fundo acabou por ser um edges por causa da configuração eu tinha aqui se não me engano onde é que está não é este deixa eu ver se é esta aqui é esta ok acaba por ser um edges se vocês repararem bem por acaso isto acabou por fazer um edge aqui ok eu até usei o edge ele se referia exato se calhar era este o edge que ele estava a se referir eu até tinha aqui marcado estava escondido mas eu tinha isto aqui marcado desde a altura que fizemos esta acumulação e que foi bastante útil para perceber quando é que fomos precisamente ao último ponto desta correção antes de fazer o breakout do edge e vocês repararem até houve aqui uma zonazinha de resistência no breakout houve aqui uma passagem de umas velas para as outras e depois então houve aqui uma explosão para cima sim acabou por corresponder a um edge mas o padrão em si não é definido pelo edge ok o padrão em si é definido por estas oscilações que vão cada vez subindo mais e se vocês repararem o RSI a descer portanto há aqui uma divergência isto é muito importante também no Icoff Distribution para nós determinarmos que é mesmo um Icoff Distribution é continuar a ver o mercado a subir ou seja altos mais altos mas o RSI com altos mais baixos ok e portanto aí eu já devia ter por acaso eu nesta altura não tinha estudado muito o Icoff ainda ainda era um bocado verde nisto e não percebi que isto era um Icoff senão até tinha vendido ali nos 64 mil mas não vendi porque não me percebi que isto era um Icoff ok normalmente o Icoff a gente só se percebe depois da queda mas pronto o que define o Icoff é precisamente isto é este topo arredondado em que cada tentativa de voltar a subir mais é sempre acima um bocadinho da anterior até que há uma última que já fica abaixo e depois há uma grande queda pronto basicamente o Icoff é o que está dentro do círculo amarelo cá em cima e pode-se verificar isso porque o RSI faz o inverso o Icoff continua a tentar subir um bocadinho mais acima o RSI tem os altos um bocadinho mais abaixo pronto e aqui demonstra-se claramente uma diversão bearish entre o preço e o RSI ok em que faz aquela abertura mais ampla do lado direito ok se vocês traçarem aqui as linhas é basicamente isto é assim e depois aqui em cima é assim ok quando nós temos isto em preço e RSI isto é o chamado bearish divergence ok e portanto eu devia ter reparado nisto mais cedo por acaso na altura não reparei sinceramente ainda nem sabia sequer o que era o Icoff distribution até ela acontecer só comecei a estudar isto um bocadinho depois e quando isto acontece RSI a descer e o preço a subir a continuar a fazer altos mais altos isto normalmente dá a geneira é um bearish divergence e ainda por cima neste time frame é tira e queda porque isto foi muito tempo foi desde fevereiro até fevereiro até maio praticamente antes da queda e portanto normalmente foi um bearish divergence bastante grande bastante grande que eu não notei sinceramente não notei não reparei nisto quando estava no mercado portanto respondendo à pergunta o Icoff distribution é o padrão em si e não o edge ok e depois cá em baixo o padrão faz basicamente a mesma coisa vai fazendo baixos mais altos até que faz o breakout por acaso aqui faz um edge mas o edge não tem nada a ver com o Icoff distribution ok não sei se há mais algo pronto pá estava aqui a ver no CryptoPT alguém pôs um post o CZ esteve no estádio do dragão e o Pinto da Costa mano já chorei a rir não tem a foto não tem a foto não tem a foto o CZ está brutal no estádio do dragão não 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 é essa foto o António sabe qual é a foto que eu vou falar nós temos uma melhor mano é um tweet meu mesmo um tweet não nós temos uma melhor ainda temos uma melhor ouve isto é claramente beres para a nossa polícia meu estou o CZ está em território português e neguei o abafa o que é que anda a bofei a fazer o que é que a bofei anda a fazer pá e ele anda a tirar foto com todos os câmeras o que é isto o Porto mete aí António mete a foto a pessoa que o Paulo tivesse a fazer olha não há mais perguntas não sei qual é deixa-me só não há mais perguntas sobre a análise para não a que eu esteja a ver aqui não só estava a te dar os parabéns tu tiveste tiveste aqui tiveste aqui uma excelente análise bastante positiva aliás está aqui já um mundo trader a dizer grande análise grande mas em tempo já sabes que o Tábado é sempre 45 minutos de análise mais ou menos já 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 ah não ah António foda-se puta que pariu mano é rápido calma tem calma eu já lhe disse para aí há 40 minutos António olha esta foto ainda está a ligar os fios tem calma está a ligar o moda pessoas assinam a capa mano assinam a capa está transformado é 56 capa ainda ah pá tu queres dar cabo no estagiário meu tem calma olha o ACT que caralho se está em live o Chagas só pode ser boa pessoa digo já muito boa pessoa para aguentar para aguentar os tinders e estas cenas vamos ver também puder para dizer olá no tinder responde o passado de 5 dias tudo bem mais 20 dias é para se fazer difícil é para se fazer difícil assim elas caem todas no papo já percebi a técnica António vai buscar vai buscar a camisinha António ok quando chega já está a dormir enquanto isso última pergunta está aqui o Ricardo Ribeira a insistir e vamos lhe dar aqui o o gosto achas que se agora subir onde é que ela tem que ir de modo a não colher o risco de formar um Head & Shoulders muito boa pergunta muito boa pergunta é o paracassinho não é essa não é essa não é esta não caralho é do nosso grupo eu já te vou pôr aí a foto é preciso santa paciência já encontrei calma já encontrei caralho eu não vou esquecer da pergunta eu vou deixar eles acabarem ali o CIS não continua agora vai ser mais meia hora vai falando não é esta não é esta JP aposto que vai pôr a foto deixa eu responder à pergunta enquanto isso está lá eu vou limpar novamente o gráfico que é para isso se fere bem e vou pôr isto aqui um bocadinho mais para baixo muito boa pergunta por acaso porque isto está em vias de poder fazer um Head & Shoulders ok mas devido a esta subida que tivemos muito rapidamente eu não sei se vai formar um Head & Shoulders mas a pergunta é boa eu já tinha olhado para esse padrão e tinha visto hoje de manhã será que isto vai ser um Head & Shoulders depois nunca mais falei nisto agora onde é que está está aqui este nível ok portanto para isto não formar um Head & Shoulders ou seja eu vou desenhar aqui o Head & Shoulders possível possível o que poderia acontecer agora era isto fazer uma coisa deste tipo assim ok pronto e isto basicamente iria fazer aqui um Head & Shoulders o que seria bastante problemático eu não gostava nada de ver esta formação aqui ok se isto acontecer pode ser bastante mal pode ser bastante mal porque se isto fosse um Head & Shoulders isto podia ser ora bem ah o Pinto da Costa dá-lhe umas liçõezinhas mano como chegar como chegar à minha idade já tipo o gajo deve estar aprende 30 anos ou 40 à frente disto aqui na máfia isto é que é o Head & Shoulders ou é claro eu estou a dominar mas ainda consegue andar sem ajuda não o gajo é tipo o toino meu é tipo o toino aquilo é só brasileiras de 20 anos não sei o que é o gajo muito alisante pois o Pinto da Costa aquilo é sempre para bombar ora bem deixa-me só terminar isto para ser um Head & Shoulders vai ter que fazer isto vai ter que fazer esta linha amarela que aqui está eu vou fazer aqui um zoom para vocês verem melhor assim isto para ser um Head & Shoulders vai ter que fazer esta linha amarela aqui portanto isto obviamente não é tão redondinha vai ter que fazer aqui um Price Structure a fazer isto e basicamente o Right Shoulder vai ter que estar aqui muito perto da Trend Line para fazer um Head & Shoulders e caso isso aconteça o que vai acontecer é que o Neck Line que é este aqui um bocadinho assim em diagonal está quase horizontal mas ainda está em diagonal vai provocar uma descida que pode ir e é engraçado que o Head & Shoulders se acontecer dá-nos um Target basicamente ao nível dos 30 mil que foi onde nós tivemos em Julho ok portanto isto seria bastante mal ah ainda bem que falaram nisto que eu lembrei-me que não mostrei outra coisa que eu queria mostrar no fim mas pronto para nós não termos um Head & Shoulders que é a pergunta ok a pergunta é essa nós vamos ter que passar este Previous Swing High ok eu vou desenhar aqui a linha e vou ver onde é que isto dá se nós passarmos aqui este Previous Swing High deixa-me cá fazer um zoom para ver melhor onde é que isto está está aqui ok pronto passando esta linha para cima a linha é 59.100 curiosamente ficou mesmo nos 59.100 portanto se nós passarmos o preço agora para cima de 59.100 estamos basicamente a confirmar estamos seguros sim atenção que tem que passar e fechar acima desta linha não é não pode fazer aqui um fake out e voltar cá para baixo portanto temos que fazer aqui uma passagem para cima dos 59.100 e depois muito provavelmente se calhar um retest como suporte e continuação para cima se nós passarmos para cima deste Swing High aqui dos 59 e fizer um retest ou continuar a subir então eu diria que o Head & Shoulders é cada vez menos provável e estamos safes disso e provavelmente vamos estar safes disso portanto os 59.000 será um nível bastante interessante para ver se validamos que não vai haver um Head & Shoulders ok era essa a pergunta que ele tinha feito agora só ia mostrar uma coisa que me esqueci ia mostrar por acaso é muito rápido não vou estar a falar nem 10 minutos sequer nem 5 nem 3 é isto que eu tenho aqui que eu por acaso fiz hoje deixem-me só fazer isto mais pequenino para se ver melhor há uma teoria que andou aí a circular ok que eu por acaso tinha aqui só para perceber melhor como é que isto podia funcionar que é onde é que ele está ah está aqui que é isto não é isto é isto é isto ok e isto pronto isto por acaso eu tinha para mostrar e depois esqueci-me ainda bem que me falaram no Head & Shoulders que eu depois esqueci-me a mostrar isto é uma teoria interessante que andava aí a circular agora que eu vi um analista fazer isto ok e é uma possibilidade é uma possibilidade que eu tenho estado cada vez mais a olhar para ela e cada vez me faz mais sentido ok temos aqui dois canais paralelos dois canais precisamente horizontais que dividem a acumulação do trend ok portanto nós depois do bear market entramos neste canal fazemos aqui uma acumulação sideways bastante grande desde desde abril 2019 até outubro de 2020 portanto um ano e meio temos aqui um ano e meio este canal paralelo de acumulação sideways ok em time frames bastante grandes faz todo o sentido obviamente se vamos olhar para um gráfico quatro horas não faz sentido nenhum não é porque temos aqui altos e baixos e temos quedas e correções e por aí fora agora do ponto de vista do macro macro análise isto faz todo o sentido e eu vi esta análise feita por um outro analista agora não me recordo quem é que foi se foi o do data dash ou se foi outro gajo qualquer que eu vi com isto mas pronto eu logo vejo eu vejo tantos gajos que já nem sei quem é que faz o quê portanto isto faz todo o sentido do ponto de vista macro é acabar um bear market fazer acumulação sideways começar um novo trend reparem que este é o novo trend é aqui que diferencia um trend de um sideways de accumulation e depois entramos novamente em sideways e poderemos muito bem voltar aqui aos 30 mil ok aqui em baixo antes de voltar a subir até ao topo do canal para fazer novamente um breakout para um novo trend isto faz todo o sentido do ponto de vista macro eu gostei da análise do gajo que fez isto ok não me recordo agora o nome mas obviamente olhando para isto isto queria dizer que nós ainda poderemos ir aos 30 mil e daí é que eu digo para mim os 30 mil era a última colina é a última colina a defender era os 30 mil porque se isto realmente está a acontecer e nós os 30 mil passamos aqui para baixo então é uma desgraça ok mas pronto só queria deixar mais esta análise lá não é minha já está nervoso já está nervoso o João e pronto queria só deixar aqui começam a falar em 30 mil e o caralho começam a bater mal começam a falar em 30 mil se vocês repararem do ponto de vista macro faz bastante sentido que isto possa acontecer e nós poderíamos mesmo ir aos 30 mil antes de voltar a fazer aqui este breakout ok para fazer mais acumulação ainda antes de fazer um novo all time high com um novo trend portanto para mim faz sentido eu gostei da análise que vi daquele gajo e só queria deixar aqui no ar que isto é mais uma possibilidade do que pode acontecer no mercado ok portanto se formos aos 30 mil não se assustem muito isto pode realmente acontecer vou só tirar isto novamente para não estar aqui ok pronto só queria deixar isto eu tinha desenhado isto aqui no gráfico para mostrar hoje no hard fork e tínhamos esquecido ainda bem que falaram no head and shoulders porque assim lembrei-me mas pronto espero ter respondido a pergunta mas vamos lá vamos lá vamos lá que senão não conseguimos falar das nossas coisas hoje pá eu estava aqui a pensar ainda estou a pensar aqui no CZ já viste quando foi a cena do Vieira em que o gajo foi constituído arruído os presidentes de câmara o primeiro-ministro tudo a apressar-se fazer apagar notícias e fotografias e o caralho que o Vieira buscas no Porto o filho do Pinto da Costa constituído arruído e detido e não sei o quê e o CZ faz questão de vir apoiar e fazer uma fotografia é um paradoxo do caralho ele não sabe quem é o Pinto da Costa exatamente exatamente ele foi o Pinto da Costa não tirava o Pinto da Costa e o que é engraçado é que ele não sabe quem é o Pinto da Costa nem o Pinto da Costa sabe quem é o Pinto da Costa não sabe quem é ele o Pinto da Costa diz assim vem mais um maluco do Porto mais um adepto super dragões está bem agora já temos chineses nos super dragões mas o que é isto no meu tempo era só o gajo da Ribeira agora vai ter que partilhar o lugar com os chineses exato o que é o Pinto da Costa não sabe quem é o Pinto da Costa nem o Pinto da Costa não sabe quem é o Pinto da Costa vocês vêem o Pinto da Costa é aquilo eu sou o Tocan de Porto obrigado obrigado fizesse-te um grande trabalho nada ia-me esquecendo daquela parte desculpem lá se demorou só mais um bocadinho mas queria mostrar aquilo porque eu achei interessante pronto é isto é isto e pronto passei um bom fim de semana vou continuar a ver nos sidelines agora o Art for Café e continuem bom fim de semana para vocês faz continência continência boa semana vou ficar mais uma vez tchau abraço